Música A eleição de 2016 trouxe uma nova recordista para a Câmara Municipal de São José dos Campos. Com 66 anos, a vereadora Dulce Rita foi a mais votada da história da cidade, com 10.353 votos. Anterior a ela, o último recordista havia sido o vereador Wagner Balieiro, nas eleições de 2012, com 9.420 votos. Dulce atribui o resultado ao trabalho realizado com a comunidade. Eu acho que há muita atenção com o munícipe, porque eu acho que o munícipe, quando chega na Câmara, ele já percorreu todos os caminhos dentro da Prefeitura e outros órgãos também, não conseguiu nada. Então nós temos a obrigação de irmos juntos, ensinar o caminho das pedras e tentar resolver os problemas dos munícipes. A vereadora dedicou a vitória aos pais. E eu também queria até aproveitar o momento e agradecer meu pai e minha mãe, que vim curtir os valores que eu tenho. O senhor Condilac e dona Dulce, que deve estar muito feliz hoje com a nossa vitória, que não é a vitória minha, é a vitória da família, que foi muito perseguida politicamente em 64. Passamos muito, muito, muita, muita coisa ruim, que fomos... Meu pai foi preso, então isso é um resgate da minha história em Campos do Jordão. Eu queria deixar essa vitória para eles e para os meus irmãos também. Dulce Rita Chaves Andrade Dabkevics é natural de Campos do Jordão, tem 66 anos, três filhos e dois netos. Formada em economia, Dulce entrou na Câmara em 1997. Este será o quinto mandato da vereadora. Saúde, educação e segurança. Eu acho que isso daí é os principais problemas que nós temos aqui na cidade também, como no resto do país. Para o próximo mandato, a vereadora deixa de ser oposição para fazer parte da bancada de apoio ao prefeito. Posição que, segundo ela, não vai alterar o trabalho de cobrança e fiscalização dos serviços públicos realizados na cidade. Eu acho que eu tenho um perfil que não vai poder mudar muito, né? O que estiver certo nós vamos estar aí provando, o que não estiver errado nós vamos estar conversando com ele e mostrar o caminho, né? Porque não é por nós estarmos na situação que nós vamos ser conivente com o erro, não. Eu acho que isso não é o papel do vereador. Porque ainda mais com essa crise econômica que nós estamos vivendo aqui na cidade e no país, a gente tem que estar muito atento ao bom uso do dinheiro público. Porque nós temos que fiscalizar assim, independente de qual é o partido.